As cartas da Clarice e Especto Ela resolveu promover esse evento Desculpe, foi muito engraçado Eu vou te responder já A propósito Eu não publiquei as minhas cartas Porque achei que elas eram irrelevantes Na apresentação do livro Mas já no caso da Clarice e Especto Não, porque é muito curioso A Lígia trabalhava numa casa de cultura Como essa, extraordinária que tem lá E tendo sido demitida Ela foi admitida na casa de cultura Fernando Sabino Então Ela agora, não, condenada Com horário, com tudo Tem 10% de salário Desculpe, 10% Aí ela Estava fazendo uma promoção Há 10 anos da morte, Clarice e Especto Lá na casa de cultura Ela ia fazer uma exposição Então ela foi na casa Runda Costa, que é outra casa de cultura Fabulosa Que é depositária De todos os acervos De escultores Entre os quais Fernando Nala Carlos Drummond Clarice e Especto Eu falei Vai lá porque você vai encontrar Coisas interessantes Originais dela E tal Ela voltou assombrada Por o que eu encontrei De mais interessante E que 90% da correspondência Dela era com você E era Então as cartas da primeira Era de 46 E a última de 69 Portanto cumpriam Um período imerso Agora estas Dificiam das duas Compreendu? Infelizmente o projeto Está meio bloqueado Porque tem problema De herdeiro Ainda não abriram a mão Aqui no caso do Mar de Andrade Foi fácil Porque era um sobrinho dele Que foi de generosismo Não tem negócio Você está divulgando Porque isso não dá dinheiro Compreendu Isso é só Por estima e por preciosidade Como documental Mas o livro do Mar de Andrade Nós tiramos 3 mil exemplos E pronto Então da Clarice Seria o mesmo Mas como tem herdeiro E herdeiro em geral É muito chato Começa a achar Que vai ficar rico Começa a pedir Para conversar com o advogado Aí eu não me chateei Não O evento está Parado Por que você se analogia Com a Clarice Se os dois moravam no Rio? Não A Clarice nunca morou no Rio Só no fim da vida dela Que ela morou no Rio A Clarice Quando recebi o primeiro livro dela Em 1943 Ela morava em Roma Não Em 1943 Ela estava em Nápoles Durante a guerra Aí ela veio para o Rio em 1945 Eu a conheci através do Rubem Braga Que tinha sido correspondente em guerra E que a conheceu lá Em Nápoles O marido dela era Secretário de Consulado Aí nós ficamos amigos Do resto da vida Pouco tempo depois Eu fui para Nova York Em 1946 Em 1946 Fiquei em Nova York até 1946 Ela foi para Para uma cidade da Suíça Chamada Verberra É Estringa Estringa Estraça Não é? Não é? É Estringa Estringa Uma cidade Isso até dizia Que a Vélula E você é a Vélula de Estringa E depois ela foi para a cidade Passava aqui no Brasil Dá uma paradinha mesmo Foi para a cidade da Inglaterra No sul da Inglaterra Também Então não parece marca de automóvel Montiago Coisa assim E eu vou lembrar Depois ela foi para Washington Eu vim para o Brasil Depois eu fui para Londres Fui para Londres Passei três anos lá Ela estava no Brasil Mas aqui nós estamos Eventualmente nos encontrados Na quilombrada E tem um detalhe muito curioso Já que você se interessou Pela Clarice O que eu mais queria É que o Mário dê essa Clarice E eu falei muito com ele Sobre a Clarice Então ele leu o livro E mandou uma carta para ela Em Belém do Pará Onde ela estava O hotel que ela estava Porque naquele tempo Não tinha facilidade Era guerra Ficava às vezes uma semana Um mês esperando Esperando o avião Para ir para Miami Era uma barra E então ele mandou Uma carta para ela E perguntou Onde é que ela mandou Ela não recebeu a carta Isso foi em 44 Em 46 eu estive no hotel Que ela tinha Sobre lá Passei também Uns dias lá Uns dois ou três dias Esperando De avião Para ir para os Estados Unidos Procurei Ficou doido Essa carta do Mário Nunca apareceu Nunca se soube O que o Mário diria O que o Mário diria Mas você mandou A correspondência toda Nas cartas Para mim Não fala Nunca mais claríssima Mas as cartas Que ela mandou Para você Você guardou Tem tudo Tem tudo Ela mandou Para mim Depois eu virei Editor Depois eu era Meio editor Adote Fazia os contos dela Eu publiquei os contos dela Através do Simeão Leal Na Departamento de Cultura Do Ministério De Educação Aliás tem um detalhe O primeiro volume Saiu Nos contos No Ministério De São Cristóvão Clarice Com dois S Eu mandei Recolher a edição Toda E aí ela foi Mudar Tipo para Alguns contos Uma coisa assim Não é? Contar ele Conselho E o livro dela Maçã no Escuro Chamavam-se Aveia no Pulso Eu falei Aveia Pelo amor de Deus Cervava Cerveio Para com isso Eu já estava Meio editor Contei Maçã no Escuro Era o título De um dos capítulos E mandei Uma carta Que eu tenho Eu tenho Uma carta Para ela Emendando o original Todo E que inclusive Cortava 10 páginas Do princípio do livro E que eu dei Essas 10 páginas No outro dia Eu dei Olhando Fiz muito bem O livro Começava Como costuma acontecer 10 páginas A dito Do mesmo Bom Mas eu voltando Então Que bom Você se interessa Para a Clarice Esse projeto É um projeto Que um dia Vai sair Essas 10 páginas Diz a Lívia Que é a história De uma Mandeira Mandeira Cartas do Coração Celerágica E aí Já descobriu Talvez Ela tenha razão Que havia Uma paixão Não assumida De minha parte Você escreve legal Quando está Bem De vida Ou quando está Numa fase De mim Assim Essa é uma boa Pergunta também Espalhei um pouco Viu É independente Mas eu A possibilidade De novo O Gide Foi engraçado Eu nunca mais De Gide Mas hoje Eu citei Ele dizia Assim Não é com um bom Sentimento Que se faz Boa literatura E dizia William Faulkner Não há 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 Nada Limitação Nenhuma De ordem moral Que impeça Que deva Perturbar A criação De uma obra De arte E ele fala Assim A morte De uma velhinha Vale bem Não A urna Da urna Grega Do Coleridge Não Pode A urna Grega Do Coleridge Vale bem A morte De dez velhinhas De modo que Essa mistura Não existe O Gide Dependia De quem E vários outros Inclusive o Mário De que uma coisa Não tem nada A ver com a outra E de preferência É melhor Que você esteja bem Compreende Não há De ser O sofrimento Não há De ser A maceração A dificuldade De vida Atrapalha Não tem nada Que atrapalhe mais Que falta de dinheiro Agora Estimula O Dostoiro Que escreveu O jogador Em vinte dias De cara de diverjou E Balzac Que saiu Pela porta E fugiu Dos credores Escrevia Para pagar De modo que Isso é muito difícil Agora É muito estimulante Essa sua pergunta Porque eu nunca Me posicionei Muito bem Sabe Por exemplo Um sofrimento Que eu tive Para a morte Da minha filha Não deu nada Eu nunca tive condição Eu nunca consegui Escrever nada Sobre grandes Habitos que morreram Inclusive os da minha geração Eu fico O Rubem Braga Morreu há pouco tempo Então A pessoa de gente Me pedindo Para escrever Sobre o Rubem Não tem condição De escrever E é um sofrimento Que deveria dar vazão A uma crônica Sobre o Rubem Um dia vai dar vazão Um conto Sobre uma senhora Ou sobre uma criança É absolutamente imprevisível Sabe É uma coisa Não tem relação De causa e efeito O seu sofrimento Humano E a sua criação literária Não há Uma relação direta Muito obrigado Você estava gravando? Depois apaga já Já para recupar A gente não tem